Em uma escola de ensino infantil e fundamental, o número de alunos do infantil equivale a 70% do número de alunos do fundamental. 70% do fundamental. Sendo que a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental do que no infantil. Ai, meu Deus, 27 a mais. Se em determinado dia, 13 alunos faltaram à escola, então o número total de alunos presentes foi de... Ai, meu Deus, esse problema é de quê? É porcentagem, família. Olha para cá. E se eu te falar que é razão? Por quê? Olha o que ele falou. Vamos separar aqui. O número de alunos do infantil equivale a 70% do fundamental. Então, ele falou que o infantil é 70% do fundamental. Vou botar full. Galera, olha para cá. Quem é aluno do MPP já sabe o quê? Toda vez que a questão fala um equivale a tanto do outro, a gente consegue colocar em uma razão. Ou seja, infantil ser 70% do fundamental, quer dizer que a razão do infantil para o fundamental é 70%. Coloca na razão. E quem é 70%? Galera, 70% é 70%. Show de bola? 70%. Corta o zero. Isso daqui vai dar 7 décimos. Ou seja, a razão do infantil para o fundamental é 7 décimos. Beleza? A razão do infantil para o fundamental é 7 décimos. Cheguei na razão. Opa, olha o Thundercat Roll. Deu a razão. Método MPP fazendo você chegar mais rápido. Deu a razão. Show de bola? Deu a razão. Renato, isso acontece sempre. Sempre que ele falar, você vai fazer isso, tá? Olha, ele falou que infantil é 70% do fundamental. A razão do infantil para o fundamental é 70%. E quem é 70%? É 70%. Corta o zero, 7 décimos. Beleza? Então, a razão do infantil para o fundamental é 7 décimos. E aí, ele vem e diz para a gente que, ó, ele vem e diz para a gente que o número de alunos do fundamental, sendo que a escola possui 27 alunos a mais no ensino fundamental que no infantil. ou seja, o fundamental é igual ao infantil mais 27, porque são 27 a mais, né? Correto? E aí, ele quer o total de alunos presentes, né? Sabendo que foram 13. Vamos deixar quieto. Por quê? Primeiro, eu preciso saber qual o total de alunos, tá bom? E como eu vou saber isso, galera? Qual, ó, deu a razão? Técnica R diz o que para a gente, a técnica R, galera? Estava separando ali as informações. Deu a razão? O que diz a técnica R, galera? É o mantra MPP. E como é o mantra MPP? Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução, beleza? Então, vamos lá. Vamos colocar o K aqui. Infantil, agora, passou a ser 7K. E fundamental passou a ser 10K. Então, ó, fundamental é igual a infantil mais 27. Fundamental, galera, é 10K. Infantil, perdão, infantil é 7K. Mais 27. Só substituir, né? Por quê? Fundamental é 10K, infantil é 7K. Substituir. Show de bola? Ó, todo mundo de um lado. Então, vai ficar 10K menos 7K igual a 27. 10 menos 7 é 3K igual a 27. 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. 27 por 3, qual o valor do K, galera? O valor do K é 9, beleza? O valor do meu K é 9. Maravilha. Agora, vamos lá. Deixa eu fazer aqui minha divisória. O valor do meu K é 9. Vamos lá. Agora, eu quero o quê, galera? Eu tenho que achar o quê? Eu tenho que achar o total, né? Eu tenho que achar o total. Total de alunos. E depois, diminuir 13 para achar a resposta. Total de alunos. Total de alunos, galera, vai ser... Quantos tem no infantil? Infantil é 7K. Ou seja, é 7 vezes 9, que dá 63. E quantos tem no fundamental? Que é 10K, né? Que é 10 vezes 9, que dá 90. Soma esses dois. O total de alunos é 153. Ah, não tem essa resposta. Agradece a Deus. Por quê? Alunos presentes, né? Os presentes... Os alunos presentes vão ser representados por quem, galera? Os alunos presentes vão ser 153, menos os que faltaram, que foram 13. Ou seja, os alunos presentes são 140. Morreu. 140. Qual é o meu gabarito? Letra E de eu vou detonar com o método MPP. Zero trauma, né? Se você quer ter o mesmo resultado que a Rafaela, cara, esse é o curso que vai fazer você lá. E nós melhoramos ele. Você tem o curso de matemática e de português para o Prêmio de São Paulo. As matérias mais importantes. Primeiro, português, língua portuguesa é a matéria que cai em todos os concursos. E geralmente é que tem a maior quantidade de questões. Segundo, matemática é a matéria que mais reprove em todos os concursos. É a matéria que as pessoas mais odeiam. Você vai ter o método MPP na matemática e o método LPP, língua portuguesa para passar, com o professor Arnaldo. E isso tudo num curso só. Se você fosse comprar tudo que tem no nosso curso separadamente, porque o curso foi feito para você sair do zero e gabaritar, ter o mesmo resultado que a Rafaela, em menos de um mês, acertou outras questões. Imagina se tivesse feito o curso todo. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica, para você revisar toda a base, só com o que você precisa para a sua prova. Um curso de matemática para a PM São Paulo, um curso de raciocínio para a PM São Paulo, que está lá no edital, e um curso de português para a PM São Paulo. Renato, se eu tiver alguma dúvida, tem o suporte da dúvida ao aluno abaixo de cada aula. Renato, e curso de exercícios, galera? Tem um centro de treinamento de provas de português. Centro de treinamento de provas, pega a prova na íntegra e ele resolve. Tem o curso de exercícios de matemática para a UNESP, separado por assuntos. Tem o curso de exercícios de português para a UNESP, separado por assuntos. Tem 11 simulados de matemática para a PM São Paulo lá dentro. Você tem um e-book de matemática e raciocínio com 260 questões comentadas. E você tem um cronograma para a PM São Paulo para você seguir, sair do zero em gabaritar. Mas, Renato, quanto vai custar isso tudo? Não é um custo, é um investimento. Mas, se você for comprar um a um separadamente, um a um separadamente, é só somar esses valores aqui, a quantia de padaria. Seu investimento seria de R$ 2,247. Mas, se você aproveitar para comprar hoje, nesse dia que eu estou falando aqui, seu investimento não vai ser de R$ 2,247. Vou te dar um descontão. Vai sair de R$ 2,247 por apenas 12 vezes de R$ 33,76 no cartão de crédito. Você parcela isso em 12 vezes. Cara, eu tenho certeza que a prova vinda aí, você saber matemática e português vai ser o grande diferencial, porque a maioria das questões estão nessas matérias. E por apenas 12 vezes de R$ 33,76. Esse é o valor do custo, de R$ 2,247 por R$ 12 de R$ 33,77. Se você pagar à vista, no cartão de crédito ou no Pix, eu te dou mais um desconto, de R$ 2,247 por R$ 327. Parcelar de 12 vezes dias, parcelar em menos tem outro valor, só você ver lá. À vista, no Pix e no cartão de crédito, uma vez R$ 327. É isso que você precisa. Chega de ficar por aí, na internet, catando, perdendo tempo. Tudo que você precisa está lá para você, cronograma tudo. A Sueli está colocando o link do curso, tá? Vá lá, compra agora e eu te vejo nas aulas, beleza? Se você não está ao vivo, o link está aqui na descrição. A descrição, quem não sabe, é aqui embaixo. Tem o texto, tem o link. Entra, eu estou te esperando nas aulas. Show de bola? Show de bola.